Bora lá rapaziada, é isso aí, mais uma dicasinha pra vocês, ok? Espero que vocês entendam aí o que eu tenho pra falar, bora lá! É o seguinte, quem já anda de moto, já anda de carro, sabe que nem sempre a gente passa a marcha contando, né velho? Aí tipo, eu tô aqui, aí eu tô na segunda agora, né? Aí eu, terceira, aí eu, quarta, tô passando, entendeu? Mas só tô aliviando aqui a moto, tô andando bem de leve, não tô puxando nada. Aí tipo, eu sei que tem mais uma, né? Opa! Eu sei que tem mais uma aí, o quinta, tô ali de quinta de leve, ó. 2800 RPM mais ou menos, tô aqui de leve. Eu sei que se eu puxar aqui, ó, o punho, ela vai demorar pra subir, porque ela tá sem força. Aí o motor vai ficar meio que pulando, vai ficar pulando, porque ele tá precisando de força pra trabalhar. A mesma coisa é quando você tá muito devagar, numa marcha muito alta, aí você quer acelerar, a moto vai ficar pulando, vai ficar tipo trapidando, vai ficar pulando, e a moto não sai do canto. Ela tá precisando de força, o que é que você faz? Reduz a marcha, pronto, ela vai responder já bem melhor. Às vezes você só basta reduzir uma marcha só, às vezes precisa reduzir duas, entendeu? Então você fica ligado aí de ouvido, véi. Ok? Fica ligado de ouvido. Você tá vendo que a moto tá trabalhando, tipo forçando, né? Com o motor com o giro lá em cima, porque aqui no caso tem RPM, né? Aí você dá pra tá visualizando. Mas no caso de alguns carros que você não tem o RPM lá visível, você escuta pelo barulho do motor. Vê que o motor tá muito gritante. Vamos supor, deixa eu reduzir aqui. Aqui, ó. A moto aqui já tá pedindo marcha já, ó. Olha. Tá pedindo marcha, ó. Aí, ó. Passei. Aí ela já baixou mais. Mas ela tá alto o giro, tá trabalhando, forçando. Aí eu, ó, mais um, aí tá bem leve, entendeu? Aí já tá razoável. Pra trabalhar com giro baixo, pra economizar combustível, pra não forçar tanto a moto. Mas aí eu te pergunto, qual é o melhor tempo de passar a marcha? Depende. Depende de qual utilização está sendo naquele momento. Se você tá andando de leve, entendeu? Então você passa aí, quando você vê que a moto tá começando a forçar o giro, tá começando a ficar com barulho alto, você já passa um pouquinho antes. Vamos supor que ela comece a gritar com 5.000 RPM. Aí você já passa a marcha com 4.000. Eu tô falando aqui, basicamente, no caso da minha moto, né, velho? Da phaser. Entendeu? Então você faz isso. Você passa a marcha antes dela começar a gritar. Antes de começar a ficar forçando. Beleza? Esse é o caso de você andar na manha. Aí o tempo certo seria esse, né? Quando você sentir que a moto tá começando a gritar, você vai lá e passa a marcha e tal. E fica de leve. Agora, eu te pergunto. Qual é o melhor tempo, o melhor momento de passar a marcha pra explorar toda a força do motor? Entendeu? É quando corta giro? É nos 5.000 RPM? É nos 6, é nos 7, é no 8? É qual o momento? Entendeu? Aí, eu vou explicar a vocês. Mas deixa eu entrar aqui. Na via local. Ok? Entra aqui na via local. Vou botar um pouquinho de gasolina aqui. Tá quase na reserva. E já volto com o vídeo, ok? Prontinho. Voltando aqui no assunto. Eu tava falando sobre qual o melhor momento de passar a marcha pra explorar toda a potência da moto. Entendeu? Qual o momento certo? Olha, uma twistzinha nova aqui, ó. Chega pra gente brincar? É isso aí, bora lá. Primeiramente, o que você tem que saber é conhecer sua moto. Ou seja, como é que eu sei qual é o momento que a minha moto tá com a potência toda, né? Tá com o gás todo. Você faz o seguinte. Você não tem o manual da sua moto. O que é que você faz? Vai na internet e bota lá assim. Vamos supor, um exemplo. Você tem uma Titan, por exemplo. Você tem uma Titan. Aí você vai lá e coloca assim, Titan, dois mil e tanto, ficha técnica. Aí vai falar tudo sobre sua moto. Vai dar toda a ficha técnica dela. O tamanho da moto, espessura, pneu, vai dizer tudo. E vai falar assim, vai ter uma parte que vai dizer em torque, potência máxima, a tantos mil RPM. Vai dizer mais ou menos isso. No caso da Faser, ela tem o toque máximo a partir de 6.500. 6.500 RPM. Então eu sei que... Deixa eu dar uma reduzida aqui. Pronto. A partir de agora, a moto tá esperta. Tá com todo o gás. Se eu tocar aqui, ó. Olha. Sobe rápido, ó. Tá vendo? A partir disso. Entendeu? Antes de 6.500, ela fica um pouco lerda. Entendeu? Eu vou até direto. Não vou entrar aqui, não. Eu ia entrar aqui, mas vou direto pra poder explicar mais sobre esse assunto. Bora lá. Então, no caso da Faser, ela tem o toque máximo a partir de 6.500 RPM. Então, qual o momento de você ter que passar a marcha? É 6.500? Não. Por quê? Porque quando eu passo a marcha, o giro dela desce. Da minha de qualquer moto. Entendeu? Ou seja, eu tô aqui a 5.000 RPM. Vou jogar uma marcha. Olha. Vou jogar, ó. Joguei outra. Baixou pra 4.000. Então, basicamente, se eu tiver aqui em 6.500, no toque máximo, onde ela mais responde a sua força, se eu jogar a marcha, ela vai baixar pra mais ou menos 5.500. Então, tem moto aí que você passa a marcha, ela só baixa 500 RPM. Tem moto que baixa 1.000, tem moto que baixa 1.500. Então, você vê quantos RPM mais ou menos ela baixa. No caso da minha, ela baixa em torno de 1.000 RPM. Então, o que é que eu faço? Se o toque dela é com 6.500, o toque máximo dela é a partir de 6.500, então, eu tenho que passar a marcha com, no mínimo, 7.500 RPM. Por quê? Quando eu passar com 7.500 RPM, ela vai baixar pra 6.500 RPM. Entendeu aí qual é a lógica? Então, você vê aí qual é o RPM da sua moto. Se for 8.000 RPM, então, você tem que passar com, no mínimo, 9.000 RPM. Entendeu? Qual é a lógica? Então, é isso aí. Ela toma a falar assim, ah, passa até cortar giro. Quando a moto começa a cortar giro, ela começa a perder rendimento. Então, evita passar. Além de fuder a moto, além de fuder a moto, ela vai começar a ficar... O cara vai ficar prendendo, vai ficar tipo, vai, não vai, vai, não vai. Tá, ali tá perdendo rendimento, tá perdendo tempo. Então, passa sempre antes de cortar. Se você é de esticar até lá no vermelhinho e quando tá perto de cortar, passar, beleza. É com você. Mas, pra explorar toda a força da moto, só basta estar acima do RPM de toque, né? Entendeu? Vou reduzir de novo, ó. Deixar aqui, ó. Em 6.000. 6.500. 6.500, ó. 7.500 passei. Olha, baixou. Já lá pro toque. Então, no caso da minha moto aqui, ó. O ideal é passar com 8, ó. Olha, passei com 8.000. Aí ela, passei com 8.000 RPM. Aí ela baixou pra 6.500, foi o ideal. Então, a partir de agora, ó, eu sei que o momento certo que eu passar a marcha da minha moto é 8.000 RPM. Entendeu? Qual é a jogada? Porque ela vai baixar pro ideal. O ideal é que ela tenha a força pra puxar o giro dela todo. Beleza, pessoal? Então, é... Complexo pra quem... Quem não entende, né, véi? O RPM da moto e tal. Mas, eu acho que consegui passar isso da forma mais rápida e fácil, véi. Mas, pra esticar, ó. Agora, ó. Ó, enchei o motor. Ó, eu passei lá perto dos 9.000, entendeu? Mas, não precisa. Só baixar pra passar a linha 8.000 RPM, tá bom demais. Isso pra explorar a força da moto, né? Assim, você gosta de esticar tudo da moto, né? Pra botar pra fuder mesmo, pra botar pra moer. Aí, é com você, né? Fica sabendo que... Se você andar sempre em alta, sempre passando marcha lá no talo, lá no vermelhinho, né? Isso aí só vai diminuir o tempo de vida útil, véi, da sua moto, né? Ok? Só vai diminuir, só vai tá forçando, dando pau na moto sem necessidade, né? Se você tá com pressa, tá precisando de ir ligeiro no canto, só baixar pra você passar lá, véi. Lá no... na parte de torque da moto. A 8.000. Aí, você quer passar a marcha lá no vermelhinho, deixa aí pra quando tá fazendo umas puxadinhas com a galera, dando uns rachinhos pra tirar umas ondas. Pra dar tudo da moto, né? Mas, aí é de cada um. Cada um tem sua moto. Ok? E tira sua onda. Então, é isso aí, pessoal. Vou estar fazendo os vídeos por aqui. Espero que tenham gostado, beleza? Compartilha aí com a galera, pra galera... A galera, quem sabe, não vai passar a marcha.